RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a identificar indivíduos, variáveis e variáveis categóricas em um conjunto de dados. E, para isso, nós temos um exercício aqui. Milhões de americanos confiam na cafeína para despertá-los pela manhã. Abaixo estão os dados nutricionais de algumas bebidas populares no café Ben's Beans. E temos essa tabela aqui. Nesta primeira coluna, temos a bebida. Na segunda, o tipo, ou seja, se ela é quente ou é fria gelada. Aqui, as calorias. Aqui, o teor de açúcar em gramas. E, nesta coluna, a cafeína de cada uma em miligrama. E é perguntado, os indivíduos nesse conjunto de dados são? Na alternativa A, os clientes do café. Na alternativa B, as bebidas do café. E, na alternativa C, o teor de cafeína. Uma coisa importante é que, quando nós temos os indivíduos em um conjunto de dados, não necessariamente eles são pessoas. Esses indivíduos podem ser coisas. E, neste caso, o indivíduo se refere às bebidas que tem no Ben's Beans, ou seja, tem diferentes bebidas. Então, a alternativa correta é a B, ou seja, bebidas do Ben's Beans. E também nos perguntam se o conjunto de dados possui variáveis, ou seja, a quantidade de variáveis, e quais delas são categóricas. Se nós olharmos na nossa tabela, você pode ver que aqui nós temos os tipos de bebidas. Isso não é uma variável, isso seria mais como um identificador. Agora, essas colunas aqui, elas são variáveis. Por exemplo, o tipo é uma variável, ou seja, pode ser quente ou gelado. Isso significa que vai caber ou em uma categoria, ou em outra, portanto, é uma variável categórica. E, claro, nas variáveis categóricas, você pode ter mais do que duas categorias. Então, o tipo é uma variável categórica. Calorias não é uma variável categórica, isso porque você pode ter 4,1 calorias, você pode ter 170 calorias, enfim, isso não está formando grupos. E o mesmo vale para o teor de açúcar e para a cafeína. Não são variáveis categóricas, são variáveis quantitativas, ou seja, elas não se encaixam em uma categoria. Então, aqui eu posso dizer que nós temos uma, duas, três e quatro variáveis, sendo somente uma categórica, ou seja, a alternativa A, quatro variáveis sendo uma categórica. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!